Olá, de volta com o nosso sistema, vamos aqui, o último vídeo, a gente criou o formulário produtos, né pessoal, vamos confirmar aqui, é isto mesmo, bacana, isto aí, vamos criar então agora a nossa classe, podemos vir aqui em bll, isto mesmo, já está pronto aí, vou fazer o seguinte, vamos aqui na nossa pasta bll das classes, e vamos criar aqui a nossa classe de produto, então botão direito, add new item, e vamos aqui pegar uma classe, está aí, beleza, nome da classe, podemos colocar é products, é só isso aí, ou seja, para que a gente saiba que é bll e o dal, então podemos colocar é bll, está aí, bacana, sem problema aí, para que a gente quando bater o olho aqui, a gente já sabe, né, então é simplesmente aí o mesmo procedimento de sempre aí, tá pessoal, vamos criar nossas regions e os nossos get in settings, tá, como sempre aí, é só vir aqui e digitar prop, tá pessoal, desta forma que é property, tá, ele cria ali já automaticamente public int my property, então o que que eu quero desta, é, desta pública aí, eu posso criá-la como int sim, que vai ser o nosso, o nosso id, certo, então já vou pôr aqui id de uma vez, então sempre aí, criando os padrões aí, tá pessoal, é, agora vamos criar o próximo, o próximo, o próximo vai ser o que, podemos aí, simplesmente colocar ele como, podemos fazer desta forma aqui, name, categoria, é, a descrição como são coisas extensas, então pode criar tudo aí como string, tá pessoal, então eu vou fazer aqui e volto já já, pronto, então já tá aí criado, então criei int id, é, nome é string, categoria, é string, é, no meu caso aqui, eu sempre falei que eu gosto de trabalhar com banco de dados e muita coisa em inglês, tá pessoal, então, é, id, int, string, name, category, que é categoria, description, rate, que é o preço, quantity, que é quantidade, edit date, que é a data, que foi adicionado, edit by, que foi adicionado, ou melhor entendimento, cadastrado, por, então já tá aí tudo bacana aí, os nossos get e settings, vamos continuar com o nosso projeto, vamos aqui na, agora, deixa eu fechar aqui, pra vocês não confundir, agora é na, de dados, tá pessoal, então, new item, é, classe, também, mesmo procedimento, então, o que, products, products, o que, dao, não é isso, pessoal, que a gente sempre tá usando, então, products, produtos, é, insere aí, tá bacana aí, perfeito, simplesmente o mesmo processo aí, de vídeos anteriores, tá pessoal, não muda quase nada, tá, então, é muito simples aí, acompanhar os vídeos, pra poder aprender esse espaço aí, tá, ok, primeira coisa é criar nossa conexão, né, pessoal, então, a gente criou aqui, né, a nossa public, ou seja, a nossa static string, tá, como sempre aí, a conexão, né, passamos aqui, a nossa conexão, e aqui, eu já criei todos os nossos métodos aqui, que são as nossas regions ali, igual, selecionar, selecionar do banco de dados, é o método para inserir, o método para atualizar, e o método, o método para, para deletar, tá pessoal, então, muito simples aí, vou mostrar aqui, então, o método selecionar, e simplesmente criar uma public, é, no meu caso aqui, um select, tá, já foi feito, eu tô fazendo bem, igualmente, o que já foi explicado em vídeos anteriores, então, criamos uma public select aqui, que é selecionar, criamos aqui, aqui é o nosso objeto com, que é a nossa conexão, passamos a nossa conexão string, né, aqui criamos um data table, dt, certo, e aqui a gente entrou num try, criando aqui, é, um, uma, uma query, tá, para selecionar do nosso banco de dados, da onde, de tudo que tiver no nosso, na nossa tabela, produtos, tá, tbl, aqui no caso, products, que é mesmo que produto, criamos aqui o nosso, sql, command cmd, passamos aqui, a nossa query, e o nosso, e a nossa conexão, criamos aqui o adapter, abrimos a nossa conexão, preenche o nosso objeto, dt, entra no cat, close, todas as que, que abre o banco de dados, fecha ele, é muito importante, retornamos aqui o nosso objeto, dt, aqui, a gente criou o nosso método, é, para inserir, que é o mesmo que cadastrar, tá, então, eu criei aqui, com o nome inserir, que já é o mesmo aí, é, é, cadastrar, não é, inserir, passamos aqui a nossa classe, com o parâmetro aqui, p, é, criamos aqui as mesmas, mesmo procedimento, aqui, criamos, é, a nossa query, insert, int, que é inserir dentro da tabela, products, name, categoria, descrição, preço, quantidade, é, a data que foi adicionada, adicionado por quem, values, o que, aí entra o arroba, tá, pessoal, mesmo, os campos, tá, até o final, pronto, aqui, criamos o nosso command, passamos a nossa conexão, aqui, criamos aqui o nosso parâmetro, cmd, e passamos aqui os nossos valores, abrimos o banco de dados, para inserir os nossos valores, executamos a nossa query, é, aqui, a gente faz, faz uma verificação, if rows for graded, que é maior que zero, então, ele vai entrar aqui, vai fechar a nossa conexão, vai inserir, caso for verdadeiro, se for falso, entra na mensagem, mesma coisa, para atualizar, então, coloquei update, mesmo procedimento, agora, aqui, update, tabela, set, tá, pessoal, set, é, mesmo que eu pegar, de um lugar, vamos supor, ele tá pegando, lá do nosso banco, lá do nosso formulário, ele vai setar, lá, onde que nome, foi igual a nome, categoria, igual a categoria, só que ele vai fazer isso, quando ele achar o E, onde o ID, que tá vindo do formulário, foi igual o ID, do que a gente quer atualizar no banco de dados, se não for igual, dá pau, aí ele não atualiza, ele cai direto aqui na mensagem, então, dando tudo certo, ele passa os valores, abre a conexão, executa a query, faz a verificação, se for tudo ok, ele insire, nada, se tiver algum erro, cai na mensagem, fecha o banco de dados, e retorna a nossa variável, aqui, também, o método, para deletar, então, criamos o mesmo procedimento, procedimento, string, passamos a string, criamos aqui a query, delete from, o que, tabela de produto, qual produto que eu quero deletar, o que eu tiver digitando lá no meu, no meu formulário, foi igual, o que tiver lá na nossa tabela, sendo iguais, ele executa a nossa query, ou seja, o nosso command, passa aqui o valor, abre, executa a query, faz a verificação, estando tudo certo, ok, insire, nada acontecendo, cai na mensagem de erro, finally, fecha a conexão e retorna a nossa variável, então, pessoal, é basicamente isto aí, tá, então, ficou aí, perfeito, vou ir fechando aqui, é, as regiões, eu ensinei aí, em vídeos anteriores, como faça tudo isso aqui, então, tá aí, pessoal, beleza, e já no próximo vídeo, a gente retorna aí, já, é, com os outros passos aqui, adiante, salva tudo, sempre, igual de fazer certeza aí, de tudo, tá salvado, e volto com outro vídeo, vou ficando por aqui, aqui, é, e antes de terminar, o cuidado, pessoal, que a gente tá no DALL de dados, tá, na nossa pasta, não é na BLL, não, a BLL a gente já fez, é, em vídeos anteriores, tá, pessoal, então, deixa eu fechar tudo aqui, salvar tudo, bacana, tá tudo pronto aí, agora sim, assim, eu termino, até o próximo vídeo, tchau, tchau.